Abuso infantil origem Wikipédia, a enciclopédia livre. São quatro tipos de maus-tratos genericamente reconhecidos. O abuso físico, o abuso sexual, o abuso emocional, abuso psicológico, e a negligência. As causas dos maus-tratos à criança são variadas e não bem compreendidas. O abuso infantil, ou maus-tratos infantis, são definidos como toda forma de violência física e ou emocional psicológica, maus-tratos, negligência ou tratamento negligente, exploração comercial, sexual ou outro tipo de exploração, resultando em dano real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança. No contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder, como os pais sejam biológicos, padrastos ou adotivos por outro adulto que possui a guarda da criança, ou mesmo por outros adultos próximos da criança como pessoas da família, professores, cuidadores, responsáveis etc. As definições do que constitui abuso infantil variam entre os profissionais, entre grupos sociais e culturais e ao longo do tempo. 2.3. Os termos abuso e maus-tratos são frequentemente usados indistintamente na literatura. 4.11. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define abuso infantil e maus-tratos infantis como todas as formas de maus-tratos físicos e ou emocionais, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, comercial ou outro tipo de exploração, resultando em dano real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança no contexto de uma relação de responsabilidade. 5. A OMS também afirma a violência contra crianças inclui todas as formas de violência contra menores de 18 anos, perpetrada por pais ou outros responsáveis, colegas, parceiros românticos ou pessoas desconhecidas. 6. Índice 1 Tipos 1. 1. Abuso físico 1. 2. Abuso sexual 1. 3. Abuso psicológico 1. 4. Negligência 2. Sinais e sintomas 2. 1. Sinais comportamentais 2. 2. Sinais emocionais 2. 3. Sinais físicos 3. Prevenção 3. 1. Mitos e fatos sobre abuso infantil 4. Exemplos 4. 1. Tráfico de crianças 4. 2. Trabalho infantil 4. 3. Adoção forçada 4. 4. 4. Violência de gênero contra meninas 4. 4. 1. Infanticídio 4. 4. 2. Mutilação genital feminina 4. 4. 3. Iniciação sexual de virgens 4. 4. 4. 4. Prensar o seio. Aferro 4. 4. 5. Casamento infantil 4. 4. 6. Violência contra meninas estudantes 4. 4. 7. Violência contra crianças por acusações supersticiosas 5. Regiões 5. 1. Angola 5. 2. Brasil 5. 2. 1. Casos notórios 6. Referências 7. Ver também 8. Ligações. Externas tipos em 2006, a OMS distinguiu quatro tipos de maus tratos infantis o abuso físico, o abuso sexual, o abuso psicológico e a negligência. 7. Abuso físico. Lesões inexplicáveis, hematomas, fraturas ou queimaduras e lesões que não correspondem à explicação dada pela criança constituem alerta de abuso físico. 8. Entre os profissionais e o público em geral, há divergências sobre quais comportamentos constituem abuso físico de uma criança. 9. O abuso físico geralmente não ocorre isoladamente, mas como a parte de uma constelação de comportamentos. 10. Incluindo controle autoritário, comportamento que provoca ansiedade e falta de afeto dos pais. 10. A OMS define o abuso físico como o uso intencional de força física contra a criança que resulte ou tenha alta probabilidade de resultar em danos à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança. Isso inclui bater, espancar, chutar, sacudir, morder, estrangular, escaldar, queimar, envenenar e sufocar. A maioria parte da violência física contra crianças em casa é infligida com o objetivo de punição. 11. As definições de abuso físico e punição física de crianças que se sobrepõem, destacam uma distinção bastante sutil ou inexistente entre abuso e punição. 12. Mas a maioria dos abusos físicos são punições físicas na intenção, na forma e no efeito. 13. A partir de 2006, por exemplo, Paulo Sérgio Pinheiro escreveu no estudo do secretário-geral da UU sobre violência contra crianças. O castigo corporal envolve bater, tapas, palmadas, nas crianças, com a mão ou com um implemento chicote, bastão, cinto, sapato, colher de pau etc. Mas também pode envolver, por exemplo, pontapés, sacudir ou jogar crianças, arranhar, beliscar, morder, puxar o cabelo ou dar tapas nas orelhas, forçar as crianças a permanecerem em posições desconfortáveis, queimar, escaldar ou forçar a ingestão, por exemplo, lavar a boca das crianças com sabão ou forçá-las a engolir temperos quintes. 14. A maioria das nações com leis de abuso infantil considera ilegal a inflição deliberada de ferimentos graves ou ações que coloquem a criança em risco óbvio de ferimento grave ou morte. 15. Contusões, arranhões, queimaduras, ossos quebrados, lacerações bem como acidentes repetidos e tratamento rude que podem causar lesões físicas podem ser abuso físico. 16. A psicóloga Alice Miller, conhecida por seus livros sobre abuso infantil, considerou que humilhações, surras e espancamentos, tapas e que, são todas formas de abuso, porque ferem a integridade e dignidade de uma criança, mesmo que suas consequências não sejam visíveis de imediato. 17. O abuso físico na infância pode levar a dificuldades físicas e mentais no futuro, incluindo revitimização, transtornos de personalidade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos dissociativos, depressão, ansiedade, e de ação suicida, transtornos alimentares, abuso de substâncias e agressão. O abuso físico na infância também foi associado à situação de desabrigo, sem teto, na idade adulta. 18. Abuso sexual Ver artigo principal Abuso sexual de menor Ver também abuso sexual entre menores e pedofilia Abuso sexual infantil é uma forma de abuso infantil em que um adulto ou adolescente mais velho abusa de uma criança para estimulação sexual. 19. O abuso sexual refere-se à participação de uma criança em um ato sexual que visa a gratificação física ou o lucro financeiro da pessoa que comete o ato. 16. As formas de abuso sexual infantil incluem pedir ou pressionar uma criança a se envolver em atividades sexuais, independentemente do resultado, a exposição indecente dos órgãos genitais a uma criança, exibir pornografia para uma criança, ter contato sexual com uma criança, contato físico com os órgãos genitais da criança. Ver a genitália da criança sem contato físico ou uso de uma criança para produzir pornografia infantil. 19. 21. 22. Os efeitos do abuso sexual infantil na vítima incluem culpa e autoculpa, flashbacks, 19. Pesadelos, insônia, medo de coisas associadas ao abuso, incluindo objetos, cheiros, lugares, visitas ao médico e que, dificuldades de autoestima, disfunção sexual, dor crônica, vício, autolesão, e de ação suicida, queixas somáticas, depressão, 23. Transtorno de estresse. Pós-traumático, 24. Anchieti, 25. Outras doenças mentais incluem o transtorno de personalidade limítrofe, 26. E transtorno dissociativo de identidade, 26. Propensão à revitimização na idade adulta, 27. Bulimia. Nervosa, 28. E lesões físicas à criança, entre outros problemas. 29. As crianças vítimas também correm um risco maior de infecções sexualmente transmissíveis devido ao seu sistema imunológico imaturo e ao alto potencial de rasgos nas mucosas durante o contato sexual forçado. 30. A vitimização sexual em uma idade jovem foi correlacionada a vários fatores de risco para contrair HIV, incluindo diminuição do conhecimento de tópicos sexuais, aumento da prevalência de HIV, envolvimento em práticas sexuais de risco, evasão do preservativo, menor conhecimento de práticas sexuais seguras, troca frequente de parceiros sexuais e mais anos de atividade sexual. 30. Abuso psicológico. Ver artigo principal Abuso psicológico. Existem várias definições de abuso psicológico infantil. Em 2013, a American Psychiatric Association, APA, adicionou abuso psicológico infantil ao BSM-5, descrevendo-o como atos verbais ou simbólicos não-acidentais cometidos pelos pais ou responsáveis pela criança que resultam ou têm potencial para resultar em dano psicológico significativo para a criança. 31. Em 1995, a APSA que definiu o abuso psicológico como rejeitar, aterrorizar, isolar, explorar, corromper, negar capacidade de resposta emocional ou negligência ou um padrão repetido de comportamentos do cuidador ou incidente, S, extremo, S, que transmitem às crianças que elas são inúteis. Imperfeitas, não amadas, indesejadas, sob risco ou que apenas têm valor para atender às necessidades de outra pessoa. 32. Alguns definiram o abuso psicológico como a produção de defeitos psicológicos e sociais no crescimento de uma criança como resultado de comportamentos como gritos, atitude grosseira e rude, desatenção, crítica severa e difamação da personalidade da criança. 16. Outros exemplos incluem xingamentos, ridicularização, degradação, destruição de pertences pessoais, tortura ou morte de animal de estimação, críticas excessivas, demandas inadequadas ou excessivas, retenção de comunicação e uma rotina de rotulagens ou humilhações. 33. Um estudo coordenado pelo professor Diogo Lara, da Faculdade de Biociências da CUCERS, mostrou que o abuso psicológico em crianças produz adultos cujas chances de tentativa de suicídio aumentaram 17 vezes. O estudo foi feito com base num questionário online respondido anunimamente por 10.800 pessoas de todo. O Brasil. 34. Negligência. Negligência infantil é a falha de um pai ou mãe ou outra pessoa com responsabilidade pela criança, em fornecer alimentação, roupas, abrigo, cuidados médicos ou supervisão necessários a um ponto que a saúde, a segurança ou o bem-estar da criança possam estar ameaçados. A negligência é também a falta de atenção das pessoas que cercam a criança e o não atendimento das necessidades relevantes e adequadas para a sobrevivência da criança, o que seria a falta de atenção, de amor e carinho. 16. Alguns sinais observáveis de negligência infantil incluem a criança frequentemente ausenta-se da escola, implora ou rouba comida ou dinheiro, não tem cuidados médicos e dentários, está sempre suja ou não tem roupas adequadas para o clima. 35. Atos negligentes podem ser divididos em seis subcategorias. 36. Negligência de supervisão caracterizada pela ausência de um dos pais ou responsável que pode levar a danos físicos, abuso sexual ou comportamento criminoso. Negligência física caracterizada pelo não atendimento das necessidades físicas básicas, como uma casa segura e limpa. Negligência médica caracterizada pela falta de atendimento médico, negligência emocional caracterizada por falta de estímulo, incentivo e apoio, negligência educacional caracterizada. Pela falta de educação e recursos adicionais dos cuidadores para participar ativamente do sistema escolar, e abandono quando o pai ou o responsável deixa a criança sozinha por um longo período de tempo sem babá ou responsável. Crianças negligenciadas podem apresentar atrasos no desenvolvimento físico e psicossocial, possivelmente resultando em psicopatologia e funções neuropsicológicas prejudicadas, incluindo função executiva, atenção, velocidade de processamento, linguagem, memória e habilidades sociais. 37 Os pesquisadores que investigam crianças maltratadas descobriram repetidamente que crianças negligenciadas nas populações de lares adotivos manifestam diferentes reações emocionais e comportamentais para recuperarem ou assegurarem relacionamentos e são frequentemente relatadas como tendo apegos desorganizados e uma necessidade de controlar seu ambiente. É improvável que essas crianças vejam os cuidadores como uma fonte de segurança e, em vez disso, normalmente mostram um aumento nos comportamentos agressivos e perativos que podem interromper o apego saudável ou seguro com seus pais adotivos. Essas crianças parecem ter aprendido a se adaptar a um cuidador abusivo e inconsistente, tornando-se cautelosamente autossuficientes e costumam ser descritas como loquazes, manipuladoras e insinceras em suas interações com os outros durante a infância. 38 Sinais e sintomas Sintomas comportamentais 39 Choro e o medo excessivos Ansiedade Fobias Pesadelos Problemas de sono Distúrbios da fala Abuso de substâncias Autoagressão Como cortar-se Comportamento sexualizado Abuso infantil pode resultar em efeitos físicos adversos e imediatos, mas também está fortemente associado a problemas de desenvolvimento humano. 40 E com muitos efeitos físicos e psicológicos crônicos, incluindo problemas de saúde subsequentes, incluindo taxas mais altas de condições crônicas. Comportamentos de alto risco para a saúde e redução da expectativa de vida. 41 42 Crianças maltratadas podem crescer e se tornarem adultos que maltratam. 43 44 45 Uma fonte de 1991 relatou que estudos indicam que 90% dos adultos que maltratam foram maltratados quando crianças. 46 Sinais comportamentais Uma criança que está sofrendo algum tipo de abuso pode se sentir culpada, envergonhada ou confusa. A criança pode ter medo de contar alguém sobre o abuso, especialmente se o agressor for um dos pais, um parente ou amigo da família. Alguns comportamento que podem ser alertas 8 Afastamento de amigos ou de atividades habituais Mudanças no comportamento como agressividade, raiva, hostilidade ou hiperatividade ou mudanças no desempenho escolar Depressão 47 Ansiedade 47 Ou medos incomuns Ou uma perda repentina de autoconfiança Ou uma aparente falta de supervisão Ausências frequentes da escola Relotância Em Abandonar atividades escolares, como se não quisesse ir para casa Tentativas de fugir Comportamento rebelde ou desafiador Automutilação Ou tentativas de suicídio 47 Os sinais e sintomas específicos dependem do tipo de abuso e podem variar e que os sinais de alerta são apenas isso. Sinais de alerta A presença de sinais de alerta não significa necessariamente que uma criança está sendo abusada 8 Crianças que sofreram algum tipo de abuso durante muito tempo podem parecer amedrontadas irritáveis, com frequência, dormem mal, podem se sentir deprimidas ou ansiosas e ter sintomas de estresse pós-traumático, são muito mais propensas a agir de forma violenta ou suicida 47 A Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford destaca os seguintes sintomas comportamentais de abuso Choro excessivo ou atraso no desenvolvimento Medo, ansiedade ou apego excessivos Fobias, pesadelos, problemas de sono 47 Fazer xixi na cama Retraimento social Hiperatividade Baixa concentração A criança se distrai facilmente Diminuição do desempenho escolar Absenteísmo escolar crônico Faltas excessivas Distúrbios da fala Comportamento regressivo para a idade Medo do pai, mãe ou cuidador Problemas alimentares Depressão e passividade Aumento de abuso verbal ou comportamento fisicamente agressivo contra outras pessoas Destrói objetos ou fere animais de estimação Abuso de substância Autoagressão como cortar-se Comportamento sexualizado Sintomas de DST Evitação em despir-se A criança se afasta ao tentar ser examinada Tem medo de fazer exame Excessivamente complacente Passiva Especialmente com partes difíceis ou dolorosas de exames médicos 39 Sinais emocionais O abuso infantil pode causar uma série de efeitos emocionais As crianças que são constantemente ignoradas, envergonhadas, aterrorizadas ou humilhadas Sofrem pelo menos tanto, se não mais, do que se fossem agredidas fisicamente 48 De acordo com a Joyful e Art Foundation O desenvolvimento do cérebro da criança é muito influenciado e responde às experiências Com famílias, cuidadores e a comunidade 49 Crianças abusadas podem crescer sentindo inseguranças, baixa autoestima e falta de desenvolvimento Muitas crianças vítimas de abuso experimentam dificuldades contínuas com confiança, isolamento social, problemas na escola e formação de relacionamentos 48 Bebês e outras crianças pequenas podem ser afetados pelo abuso de maneira diferente do que crianças mais velhas Bebês e crianças em idade pré-escolar abusadas ou negligenciadas emocionalmente podem ser excessivamente afetuosas com desconhecidos ou pessoas que não conhecem há muito tempo 50 Podem ter falta de confiança ou ficar ansiosas, parecer não ter um relacionamento próximo com seus pais, exibir um comportamento agressivo ou ser desagradável com outras crianças e animais 50 As crianças mais velhas podem usar linguagem chula ou agir de maneira marcadamente diferente de outras crianças da mesma idade, lutar para controlar emoções fortes, parecer isoladas de seus pais, carecer de habilidades sociais ou ter poucos ou nenhum amigo 50 As crianças também podem experimentar transtorno de apego reativo, definido como relação social marcadamente perturbada e inadequada para o desenvolvimento, que geralmente começa antes dos 5 anos de idade 51 O transtorno pode se apresentar como uma falha persistente em iniciar ou responder de maneira apropriada e desenvolvida a maioria das situações sociais O impacto a longo prazo do abuso emocional não foi amplamente estudado, mas estudos recentes começaram a documentar suas consequências a longo prazo O abuso emocional tem sido associado ao aumento da depressão, ansiedade e dificuldades nos relacionamentos interpessoais, expertos, Wong, Aligan e Seremitis, 2003 51 Vítimas de abuso infantil e negligência têm maior probabilidade de cometer crimes quando adolescentes e adultos 52 A violência doméstica também afeta as crianças, embora não seja a criança que está sendo abusada, a criança que testemunha a violência doméstica também sofre grande influência Estudos de pesquisa conduzidos como o Estudo Longitudinal sobre os Efeitos do Abuso Infantil e da Exposição das Crianças à Violência Doméstica mostram que 36,8% das crianças se envolvem em agressões criminais em comparação com 47,5% das crianças maltratadas agredidas A pesquisa mostrou que crianças expostas à violência doméstica têm chances aumentadas de problemas comportamentais emocionais, depressão, irritabilidade, ansiedade, problemas acadêmicos e problemas no desenvolvimento da linguagem 53 Sinais físicos Os efeitos físicos imediatos do abuso ou negligência podem ser relativamente pequenos, hematomas ou cortes, ou graves, ossos quebrados, hemorragia ou mesmo morte Em alguns casos, os efeitos físicos são temporários, no entanto, a dor e o sofrimento que causam a uma criança não devem ser desconsiderados Fraturas de costelas podem ser vistas com abuso físico e, se presentes, podem aumentar a suspeita de abuso, mas são encontradas em uma pequena minoria de crianças com lesões relacionadas a maus tratos 54,55 Alguns dos sintomas físicos imediatos também podem ser dores de cabeça, dor abdominal crônica ou dor abdominal aguda Trauma contuso pode não mostrar marcas externas, sensibilidade, ruídos intestinais ausentes, queixas somáticas vagas, muitas vezes crônicas, agravamento de problemas médicos, como asma, dor de garganta frequente inexplicável, ganho ou perda de peso anormal, relutância em usar uma mão ou pé Dificuldade em andar ou sentar, desconforto genital ou dor a urinar ou defecar, sintomas inexplicáveis, causados por envenenamento, ingestão forçada de água, saúque, vômito, irritabilidade ou respiração anormal que podem representar traumatismo crâniano 39. Prevenção A Organização Mundial da Saúde distingue dois tipos de violência vividas por crianças, definidos pelas Nações Unidas como qualquer pessoa com idade entre 0 e 18 anos, maus tratos por parte dos pais e cuidadores de crianças de 0 e 14 anos e a violência que ocorre em ambientes comunitários de adolescentes. Com idades entre 15 e 18 anos, estes tipos de violência podem ser prevenidos com abordagem das causas e os fatores de risco específicos de cada tipo. Os maus tratos por parte dos pais e responsáveis pela educação podem ser prevenidos através de 56. Redução de gravidezes indesejadas Redução dos níveis nocivos do álcool e uso de drogas ilícitas durante a gravidez Redução dos níveis nocivos do álcool e uso de drogas ilícitas por pais jovens Melhora no acesso aos serviços pré e pós-natal de qualidade Prestação de serviços de visitas domiciliares por profissionais enfermeiros e assistentes sociais às famílias onde as crianças estão em alto risco de maus tratos 57. Oferecer treinamento para os pais sobre desenvolvimento infantil A disciplina sem violência e habilidades para resolver problemas A violência envolvendo crianças em ambientes comunitários pode ser prevenida por meio de Programas de enriquecimento pré-escolar para uma introdução educacional 58. Treinamento de habilidades para a vida Assistência a agudo Adolescentes em alto risco para completarem a escolaridade Redução da disponibilidade do álcool Através da promulgação e aplicação de leis de licenciamento de bebidas, impostos e preços Restringir o acesso a armas de fogo Mitos e fatos sobre abuso infantil A seguir estão alguns dos mitos comuns sobre o abuso infantil e os fatos que ajudam a compreender a realidade do abuso infantil 59. Mito Crianças inventam histórias sobre abuso 60. Fato Uma criança raramente inventam sobre abuso A criança pode mudar o que disse se tiver sido pressionada ou ameaçada a negar algo que aconteceu Ou se tiver medo de ser removida de sua família depois de contar a alguém Apenas 6% dos casos são fictícios e, nessas situações, trata-se, em geral, de crianças maiores, que objetivam alguma vantagem 60. Mito Às vezes, as crianças têm culpa por seus abusos Fato Crianças nunca são culpadas por abusos que sofrem Os adultos são responsáveis por seu próprio comportamento e, não importa como uma criança se comporte, os adultos não têm o direito de prejudicar uma criança Mito As crianças não são afetadas pela violência doméstica se não vem acontecer Fato Uma criança não precisa ver a violência doméstica para saber o que está acontecendo e ser afetada por ela A criança vê como a violência afeta a pessoa próxima a ela Mito Abuso infantil Só acontece em famílias pobres ou só em famílias problemáticas 60. Um fato Abuso infantil pode acontecer em qualquer família, independentemente de seu nível social ou educação Pessoas que maltratam crianças podem vir de qualquer origem, cultura ou religião e ter qualquer tipo de trabalho Mito Apenas crianças pequenas são abusadas Fato Abuso infantil pode acontecer a bebês, crianças ou adolescentes Pode parecer que os adolescentes devam ser capazes de revidar, mas é difícil enfrentar o adulto que está causando abuso, especialmente um pai ou mãe O abuso infantil é frequentemente um abuso de poder e confiança, palavras cruéis ou abuso sexual ou físico machucam adolescentes tanto quanto machucam uma criança Mito Disciplina física não é abuso infantil Fato As crianças podem ser disciplinadas para se comportarem de uma maneira mais aceitável A disciplina física se tornará abuso físico se causar danos ou lesões a uma criança Existem muitas maneiras de disciplinar as crianças sem usar a força Mito Só é abuso se for violento 61. O abuso sexual está associado a lesões corporais 60. Fato Abuso físico é apenas um dos tipos de abuso infantil A negligência infantil ou abuso sexual ou psicológico podem causar o mesmo dano Uma vez que os sinais nem sempre são tão óbvios, outras pessoas podem estar menos propensas a intervir Apenas 30% dos casos possuem evidências físicas As autoridades devem ser treinadas para as diversas técnicas de identificação de abuso sexual em crianças e adolescentes Mito A maioria dos abusadores de crianças são por desconhecido 61. O abuso sexual acontece Na maioria dos casos, longe da casa da criança ou do adolescente 60. Fato Embora o abuso por desconhecidos aconteça A maioria dos abusadores são membros da família ou pessoas próximas à família Abusos sexuais ocorrem, com frequência, dentro ou perto da casa da criança ou do agressor 60. Mito Somente pessoas mais abusam de seus filhos 60. Em fato Nem todos os pais ou responsáveis abusivos prejudicam intencionalmente seus filhos Muitos foram eles próprios vítimas de abuso e não conhecem outra forma de serem pais Outros podem estar lutando com problemas de saúde mental ou problemas de abuso de substâncias Mito Crianças abusadas sempre crescem e se tornam abusadores 60. Em fato É verdadeiro que as crianças abusadas têm mais probabilidade de repetir o ciclo na idade adulta, repetindo inconscientemente o que vivenciaram quando crianças Por outro lado, muitos sobreviventes depois de adultos têm uma forte motivação para proteger seus filhos contra o que passaram e assim se tornarem excelentes pais Exemplos Em 2017, o grupo de defesa Shield Soldiers International estimou que mais de 100 mil crianças foram forçadas a se tornarem soldados em pelo menos 18 conflitos armados em todo o mundo 62. Foto Criança soldado na guerra O trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e dos direitos e princípios fundamentais no trabalho 63. Na foto Crianças trabalhando em uma fábrica de tijolos no Nepal Tráfico de crianças Ver artigo principal Tráfico de crianças O tráfico de crianças é o recrutamento, o transporte, a transferência, o abrigo ou o recebimento de crianças para fins de exploração 64. Crianças são traficadas para fins como exploração sexual comercial, trabalho forçado, trabalho infantil doméstico, envio de drogas, tornar-se criança soldado, adoção ilegal e imeditância. 65. 66. 67. É difícil obter estimativas confiáveis sobre o número de crianças traficadas a cada ano, principalmente devido à natureza secreta e criminosa da prática. 68. 69. A Organização Internacional do Trabalho estima que 1,2 milhão de crianças são traficadas a cada ano. 70. Trabalho infantil Ver artigo principal Trabalho infantil Trabalho infantil refere-se ao emprego de crianças em qualquer trabalho que prive as crianças de sua infância, interfira em sua capacidade de frequentar a escola regularmente ou seja uma atividade mental, física, social ou moralmente perigosa e prejudicial. 71. A Organização Internacional do Trabalho considera tais tipos de trabalho uma forma de exploração e abuso de crianças. 72. 73. O trabalho infantil refere-se às ocupações que infringem o desenvolvimento das crianças, devido à natureza do trabalho ou à falta de regulamentação apropriada, e não inclui trabalhos apropriados para a idade devidamente supervisionados em que menores possam participar. De acordo com a OIT, globalmente, cerca de 215 milhões de crianças trabalham, muitas velas em tempo integral. Muitas dessas crianças não vão à escola, não recebem a alimentação ou cuidados adequados e têm pouco ou nenhum tempo para brincar. Mais da metade delas está exposta às piores formas de trabalho infantil, como prostituição infantil, tráfico de drogas, conflitos armados e outros ambientes perigosos. 74. Mais meninas menores de 16 anos trabalham como empregadas domésticas do que qualquer outra categoria de trabalho infantil, muitas vezes enviada para cidades por pais que vivem na pobreza em área rural. 75. Adoção forçada na Suíça, entre a década de 1850 e meados do século XX, centenas de milhares de crianças foram retiradas à força de seus pais pelas autoridades enviadas para trabalhar em fazendas, vivendo com novas famílias. Essas crianças geralmente vinham de pais pobres ou solteiros e eram usadas como mão de obra gratuita pelos fazendeiros e eram conhecidas como crianças contratadas ou verding-kinder. 76, 77, 78, 79. Em alguns países ocidentais ao longo do século XX até a década de 1970, crianças de certas minorias étnicas eram retiradas à força de suas famílias e comunidades por autoridades do Estado e da Igreja e forçadas à assimilação. Essas políticas incluem as tolengenerations, gerações roubadas, na Austrália para crianças aborigines australianas e a torre Strait Islander, o sistema de escolas residenciais indianas canadenses, no Canadá para as primeiras nações, Metsinuit, com essas crianças frequentemente sofrendo abusos graves. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Durante a política do filho único na China, as mulheres só podiam ter um filho. Os governos locais permitiam que a mulher desse à luz para em seguida levar o bebê embora afirmando que a mãe violou a política de um filho. Traficantes de crianças, muitas vezes pagos pelo governo, vendiam as crianças a orfanatos que organizavam adoções internacionais no valor de dezenas de milhares de dólares, gerando lucro para o governo. 87, violência de gênero contra meninas e infanticídio em condições naturais, as taxas de mortalidade de meninas com menos de 5 anos são ligeiramente inferiores às dos meninos, por razões biológicas. No entanto, após o nascimento, a negligência e o desvio de recursos para crianças do sexo masculino podem fazer com que alguns países tenham uma proporção distorcida com mais meninos do que meninas, com tais práticas matando cerca de 230 mil meninas menores de 5 anos na Índia cada ano. 88. Embora o aborto de seleção de sexo seja mais comum entre a população de renda mais alta, que pode acessar recursos médicos, o abuso após o nascimento, como o infanticídio e o abandono, é mais comum entre a população de renda mais baixa. O infanticídio feminino no Paquistão, por exemplo, é uma prática comum. 89. Os métodos propostos para lidar com o problema são a roda dos expostos para deixar bebês indesejados e leis de abrigo seguro, que descriminalizem o abandono de bebês ilesos. 90. Mutilação genital feminina Ver artigo principal mutilação genital feminina Um mapa que mostra a prevalência da mutilação genital feminina, de acordo com um relatório de 2013 da Unicef. 91. A mutilação genital feminina é definida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos externos ou outras lesões nos órgãos genitais femininos por motivos não médicos. 92. É praticada principalmente em 28 países da África e em partes da Ásia e do Oriente Médio. 93. 94. A MGF é encontrada principalmente em uma área geográfica que abrange toda a África, de leste a oeste da Somália ao Senegal, e do norte ao sul do Egito à Tanzânia. 95. A MGF é mais frequentemente realizada em meninas com idade entre a infância e os 15 anos, 92. E é classificada em quatro tipos, dos quais o tipo 3 em fibulação é a forma mais extrema. 92. As consequências da MGF incluem problemas físicos, emocionais e sexuais e incluem riscos graves durante o parto. 96. 97. Nos países ocidentais, essa prática é ilegal e considerada uma forma de abuso infantil. 97. 98. Os países que optam por ratificar a Convenção de Istambul, o primeiro instrumento juridicamente vinculativo na Europa no domínio da violência contra as mulheres e violência doméstica. 99. Estão vinculados às suas disposições para garantir que a MGF seja criminalizada. 100. Iniciação sexual de virgens. Prensar o seio a ferro. Casamento infantil. Violência contra meninas. Estudantes. Violência contra crianças por acusações supersticiosas. Regiões Angola. Em 2020, Angola registrou mais de 2 mil casos de violência contra as crianças, dos quais 575 de abuso sexual, entre junho e o mês em curso. A linha de recessão de denúncia de violência contra criança, SOS Criança, criada face ao aumento de casos, recebeu 42 mil e 67 denúncias de casos de violência contra criança, das quais 575 de abuso sexual. 101. Em Angola, 157 em cada mil crianças morrem antes dos 5 anos, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O país tem a maior taxa de mortalidade infantil do mundo. Em 2016, ocorria cerca de 10 abusos de crianças por dia em Angola, só em 2016, o Instituto Nacional da Criança de Angola, em LAC, recebeu mais de mil denúncias de violações de crianças. 102. Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, entre 2010 e agosto de 2020, cerca de 2 mil vítimas fatais de agressão tinham menos de 4 anos de idade, nos últimos 10 anos pelo menos 103.149 crianças e adolescentes entre o nascimento e 19 anos foram mortos. 103. Em dados divulgados em 2020, dos 159 mil registros feitos pelo DISC Direitos Humanos ao longo de 2019, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018. A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico, o que corresponde a 17 mil ocorrências, em comparação a 2018, o número se manteve praticamente estável, apresentando uma queda de apenas 0,3%. 104. No Brasil, três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente a cada hora. Em 2018 registrou ao menos 32 mil casos, o maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde. 105. Em 2012, o Brasil era o quarto país no mundo com a maior taxa de homicídio de crianças e adolescentes sendo o estado mais violento de Alagoas. O Brasil tinha uma taxa de três homicídios por 100 mil jovens, atrás apenas de El Salvador, Venezuela e Trinidade e Tobago. 106. Casos notórios. 2020. Erick Borel, de quatro anos, sofreu abusos físicos e psicológicos durante pelo menos um mês até vir a óbito por laceração hepática. Ambos, mãe e o namorado dela são acusados de tortura e homicídio duplamente qualificado. 2020. Na cidade de Campinas, um menino de 11 anos era mantido dentro de um barril por seu pai e sua madrasta. A criança era amarrada e colocada dentro do barril então fechado por uma peça de mármore. 107. A justiça citou a denúncia do Ministério Público, MP, e tornou o pai, a madrasta e a filha dela réus por tortura. 108. 2014. Bernardo Boldrini, de 11 anos, chegou a procurar o fórum da cidade para reclamar de insultos recebidos da madrasta e da falta de interesse do pai. Bernardo foi morto por sua madrasta e com a ajuda de cúmplices, seu cadáver foi ocultado em uma cova no Matagal. Abuso sexual de menor origem Wikipédia, a enciclopédia livre, redirecionado de abuso sexual de menores, abuso sexual de menor, abuso sexual infantil ou abuso sexual de crianças. É uma forma de abuso infantil em que um adulto ou adolescente mais velho usa uma criança para estimulação sexual. 1. Dois formas de abuso sexual infantil incluem pedir ou pressionar a criança a se envolver em atividades sexuais, independentemente do resultado, exposição indecente, dos órgãos genitais, mamilos femininos, etc. para uma criança com a intenção de satisfazer os seus próprios desejos sexuais, ou para intimidar ou aliciar a criança. Ter contato físico sexual com uma criança, ou usar uma criança para produzir pornografia infantil. 1. 3. 4. Os efeitos do abuso sexual de crianças podem incluir depressão, 5. Transtorno de estresse pós-traumático, 6. Ansiedade, 7. Transtorno de estresse pós-traumático complexo, 8. Propensão a mais vitimização na idade adulta, 9. Lesão física em criança, entre outros problemas. 10. O abuso sexual por parte de um membro da família é uma forma de incesto e pode resultar em trauma psicológico mais sério de longo prazo, especialmente no caso de incesto parental. 11. Segundo a lei, abuso sexual infantil é um termo guarda-chuva que descreve infracções penais e cíveis na qual um adulto se envolve em atividade sexual com o menor ou explora o menor para propósito de gratificação sexual. 4. 12. A Associação Psiquiátrica Americana afirma que crianças não podem consentir em atividade sexual com adultos, e condena qualquer ação por um adulto. Um adulto que se envolve em atividade sexual com uma criança está realizando um ato criminoso e imoral que nunca pode ser considerado como um comportamento normal ou aceitável socialmente. 13. Indício 1. Efeitos psicológicos. 1. Dissociação e transtorno de estresse pós-traumático. 1. 2. Fatores de pesquisa. 1. 2. Efeitos físicos. 2. 1. Ferimentos. 2. 2. Infecções. 3. Danos neurológicos. 2. Incesto. 3. Tipos 4. Descoberta do abuso. 5. Tratamento. 5. 1. Criança e adolescente. 5. 2. Vida adulta. 6. Prevalência. 7. Europa. 7. 1. Portugal. 7. 2. Reino Unido. 8. América do Norte. 8. 1. Estados Unidos. 9. América do Sul. 9. 1. Brasil. 10. Ver também 11. Referências. Efeitos efeitos psicológicos. O abuso sexual infantil pode causar danos tanto a curto prazo quanto a longo prazo, incluindo psicopatologias mais tarde na vida. 10. 14. Indicadores e efeitos incluem depressão, 5. 6. 15. Ansiedade, 7. Transtornos alimentares, 16. Baixa autoestima, 16. Somatização, 15. Transtornos de sono, 17. 18. E transtornos dissociativo e de ansiedade, incluindo estresse pós-traumático. 19. 20. Enquanto crianças podem apresentar comportamento regressivo, como sucção do polegar ou xixi na cama, o mais forte indicador de abuso sexual é atitude sexual inapropriado conhecimento e interesse sexual. 21. 22. As vítimas podem retirar-se das atividades escolares e sociais. 21. E apresentar vários problemas de aprendizagem e comportamentais, incluindo crueldade contra animais. 23. 24. 25. Déficit de atenção com hiperatividade, TIDA, desvio de conduta e transtorno desafiador ou positivo, TIDO. 16. Gravidez na adolescência e comportamentos sexuais de risco podem aparecer na adolescência. 26. Crianças vítimas de abuso sexual demonstram quase quatro vezes mais incidência de automutilação. 27. Um efeito negativo a longo prazo bem documentado é a vitimização repetida ou adicional na adolescência e na idade adulta. 9. 28. A relação causal foi encontrada entre abuso sexual na infância e várias psicopatologias adultas, incluindo crime e suicídio. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Além de alcoolismo e abuso de drogas. 28. 35. 36. Homens que foram abusados sexualmente quando crianças aparecem mais frequentemente no sistema de justiça criminal do que em um cenário de saúde mental clínico. 21. Estudo, que comparou mulheres já de meia idade que foram abusadas quando crianças com homens não abusados e encontrou custos significativamente mais elevados de saúde para as mulheres. 15. 37. Efeitos intergeracionais foram anotados, onde os filhos de vítimas de abuso sexual apresentaram mais problemas de conduta, problemas com colegas e problemas emocionais do que seus pares. 38. Ainda não foi identificado um padrão característico de sintomas específicos. 39. Há várias hipóteses sobre a causalidade dessas associações. 5. 40. 41. Estudos descobriram que 51% a 79% das crianças abusadas sexualmente apresentam sintomas psicológicos. 32. 42. 43. 44. 45. O risco de dano é maior se o abusador é um familiar, se o abuso envolve relação sexual ou tentativa de relação sexual, ou se as ameaças ou forças são usados. 46. O nível de dano também pode ser afetada por vários fatores, tais como a penetração, a duração e frequência do abuso e uso de força. 10. 14. 47. 48. O estigma social do abuso sexual infantil pode combinar o dano psicológico a crianças. 48. 49. Os resultados adversos são menos prováveis para as crianças abusadas que têm ambientes familiares supositivos. 50. 51. Dissociação e transtorno de estresse pós-traumático. TEPT. Ver artigos principais, dissociação, psicologia, e transtorno dissociativo de identidade de abuso infantil, incluindo o abuso sexual, especialmente abuso crônico de partida em idades precoces, foi encontrado estar relacionado com o desenvolvimento de níveis elevados de sintomas dissociativos, que inclui anésia com relação às memórias. De abuso. 52. Em casos de abuso sexual grave, penetração, vários autores, duração de mais de um ano, os sintomas dissociativos são ainda mais proeminentes. 53. Além de transtorno dissociativo de identidade, TDI, e transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Crianças vítimas de abuso sexual podem apresentar transtorno de personalidade limítrofe, TPL, e distúrbios alimentares tais como bulimia nervosa. 54. Fatores de pesquisa porque o abuso sexual infantil ocorre muitas vezes ao junto a outras variáveis possivelmente conjuntas, tais como ambiente familiar miserável e abuso físico. 55. Alguns estudiosos afirmam que é importante controlar essas variáveis em estudos que medem os efeitos do abuso sexual. 14. 40. 56. 57. Durante uma revisão da literatura relacionada em 1998, Martin e Fleming afirmaram a hipótese apresentada neste trabalho é que, na maioria dos casos, o dano básico causado pelo abuso sexual em crianças. É devido à capacidade da criança em desenvolver confiança, intimidade, agência e sexualidade, e que muitos dos problemas de saúde mental da vida adulta associados a histórias de abuso sexual infantil são efeitos de segunda ordem. 58. Outros estudos encontraram uma associação independente de abuso sexual de crianças com resultados psicológicos adversos. 7. 14. 40. Efeitos físicos ferimentos dependendo da idade e tamanho da criança, bem como grau de força utilizada. O abuso sexual infantil pode causar lacerações internas e sangramentos. Em casos severos, podem ocorrer danos em órgãos internos o que, em alguns casos, pode causar a morte. 59. Hermangida e Zetiel encontraram seis casos certos e seis casos prováveis de morte devido ao abuso sexual infantil na Carolina do Norte entre 1985 e 1994. As vítimas tinham idades entre dois meses e dez anos. As causas de morte incluíram trauma na genitália ou no reto e mutilação sexual. 60. Infecções. O abuso sexual infantil pode causar infecções e doenças sexualmente transmissíveis. 61. Dependendo da idade da criança, devido à falta de suficiente lubrificação vaginal, as possibilidades de infecção são mais elevadas, sendo casos de vaginites. 61. Danos neurológicos. A pesquisa tem mostrado que o estresse traumático, incluindo o estresse causado pelo abuso sexual, provoca mudanças notáveis no funcionamento do cérebro e seu desenvolvimento. 62. 63. Vários estudos têm sugerido que o abuso sexual infantil grave pode ter um efeito deletério sobre o desenvolvimento do cérebro. E tu etial. 1998. Encontrou a simetria hemisférica invertida e uma maior coerência no hemisfério esquerdo em indivíduos vítimas de abuso. 64. 65. Anderson etial. 2002. Registrou relaxamento transversal anormal de tempo no verniz. Cerebelar dos adultos abusados sexualmente na infância. 66. Teixeira etial. 1993. Descobriram que o abuso sexual infantil está associado com uma redução da área de corpo caloso. Vários estudos têm encontrado uma associação da redução do volume do hipocampo esquerdo com o abuso sexual de crianças. 67. Tu etial. 1993. Encontraram aumento de anormalidades eletrofisiológicas em crianças abusadas sexualmente. 68. Incesto ver. Artigo principal. Incesto ou incesto entre a criança ou adolescente ou adulto aparentado tem sido identificado como a forma mais comum de abuso sexual de crianças, com enorme capacidade de dano à criança. 11. Um pesquisador afirmou que mais de 70% dos abusadores são membros da família imediata ou alguém muito próximo à família. 69. Outro pesquisador afirmou que cerca de 30% de todos os autores de abuso sexual têm algum parentesco com sua vítima. 60% dos agressores são amigos da família, como vizinhos, babá ou amigo da família e somente e 10% dos agressores são estranhos. 29. O crime de abuso sexual infantil onde o autor tem algum grau e parentesco com a criança, seja por sangue ou casamento, é uma forma de incesto descrito como abuso sexual infantil intrafamiliar. 70. A forma mais frequentemente relatados de incesto entre pai e filha e padrasto enteada, com a maioria dos relatórios restantes consistindo de mãe madrasta e filha a filho. 71. O incesto pai e filho é relatado com pouca frequência, no entanto, não se sabe se a real prevalência é menor ou se é subrelatada por uma margem maior. 72. 73. Da mesma forma, alguns argumentam que o incesto entre irmãos pode ser tão comum, ou mais comum, que outros tipos de incesto. Goldman e Goldman 74 relatou 57% de incesto entre irmãos. Finkelhor relatou mais de 90%, 75% enquanto causou etial. Mostram que o incesto entre irmãos foi relatado duas vezes mais que o incesto perpetrado por pais padrastos. 76. Prevalência de abuso sexual infantil pelos pais é difícil de avaliar devido ao sigilo e privacidade, algumas estimativas indicam que 20 milhões de americanos foram vítimas de incesto dos próprios pais quando crianças. 71. Tipos o abuso sexual infantil incluem uma variedade de crimes sexuais, incluindo agressão um termo que define crimes onde um adulto toca o menor com o propósito de satisfação sexual, por exemplo, estupro, incluindo sodomia, e a penetração sexual com um objeto. 77. Exploração um termo que definem crimes em que um adulto vitimiza o menor para gratificação sexual, ou lucro, por exemplo, prostituindo uma criança 78 e criar ou traficar pornografia infantil. 79. Aliciamento define a conduta social de um potencial agressor sexual infantil que procura ter alguma aceitação de suas investidas, por exemplo, em um chat. Descoberta do abuso As crianças que recebem respostas de apoio após a descoberta apresentaram menos sintomas traumáticos e foram abusadas por um período de tempo mais curto do que as crianças que não receberam apoio. 80. 81. Em geral, os estudos mostraram que as crianças precisam de apoio e recursos de redução do estresse após a descoberta de abuso sexual. 82. 83. As reações sociais negativas quanto à descoberta mostraram ser prejudiciais ao bem-estar da vítima. 84. Um estudo relatou que as crianças que receberam uma reação negativa da primeira pessoa quem relataram o abuso e especialmente um membro próximo da família tiveram piores registros como adultos em relação aos sintomas gerais de trauma, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e de dissociação. 85. Outro estudo descobriu que na maioria dos casos, quando as crianças relatam o abuso, a pessoa quem relataram não respondeu de forma eficaz, culpou ou rejeitou a criança e mostrou pouca ou nenhuma ação para reparar o abuso. 83. A não validação e as respostas não favoráveis ao relato por parte da figura de apego primário da criança podem indicar um distúrbio relacional ou anterior ao abuso sexual, um fator de risco para o abuso que pode continuar e ser também um fator de risco por suas consequências psicológicas. 86. Tratamento criança e adolescente. As crianças muitas vezes são apresentadas para tratamento em uma de várias circunstâncias, incluindo investigações criminais, batalhas de custódia, comportamentos problemáticos e referências de agências de bem-estar da criança. 87. As três principais modalidades de terapia com crianças e adolescentes são a terapia familiar, a terapia em grupo e a terapia individual. Qual curso será usado depende de uma série de fatores que devem ser avaliados caso a caso. Por exemplo, o tratamento de crianças pequenas geralmente requer um forte envolvimento dos pais, então a terapia familiar pode ter mais benefícios. Os adolescentes tendem a ser mais independentes e podem se beneficiar de terapia individual ou em grupo. A modalidade também se desloca durante o curso do tratamento, por exemplo, a terapia de grupo é raramente usada nas fases iniciais, já que o assunto é muito pessoal ou embaraçoso. 87. Os principais fatores que afetam tanto a patologia quanto a resposta ao tratamento incluem o tipo e a gravidade do ato sexual, sua frequência, a idade em que ela ocorreu e a origem da família da criança. O médico Roland C. Summit havia definido as diferentes fases passadas pelas vítimas de abuso sexual infantil como síndrome da acomodação do abuso sexual infantil, ou síndrome de acomodação da criança abusada sexualmente. Ele sugeriu que as crianças que são vítimas de abuso sexual representam uma gama de sintomas que incluem sigilo, desamparo, encarceramento, acomodação, revelação adiada e conflitosa e retratação. 88. A síndrome constitui um esforço adaptativo que a criança faz de forma garantir sua sobrevivência ao abuso sexual, todavia este processo acentua o sentimento de culpa da criança, tornando mais difícil sua saída da situação abusiva. 89. Vida adulta. Adultos com histórico de abuso sexual, muitas vezes se apresentam para tratamento com um problema de saúde mental secundário, que pode incluir o abuso de substâncias, transtornos alimentares, distúrbios de personalidade, depressão e conflitos em relacionamentos amorosos ou interpessoais. 90. Geralmente a abordagem é se concentrar no problema atual, ao invés do próprio abuso. O tratamento é variado e depende de questões específicas da pessoa. Por exemplo, uma pessoa com histórico de abuso sexual que sofre de depressão grave seria tratada de depressão. No entanto, muitas vezes há uma ênfase na reestruturação cognitiva, devido à natureza profunda do trauma. Algumas técnicas mais recentes, tais como ENDR, de sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, têm se mostrado eficaz. 91. Prevalência. Prevalência global de abuso sexual infantil foi estimada em 19,7% para as mulheres e 7,9% para os homens, de acordo com um estudo de 2009 publicado no Clinical Psychology Review que examinou 65 estudos de 22 países. Usando os dados disponíveis, a maior taxa de prevalência de abuso sexual infantil geograficamente foi encontrado em África, 34,4%, principalmente por causa das altas taxas na África do Sul, a Europa apresentou a menor taxa de prevalência, 9,2%, América e Ásia tiveram as taxas de prevalência entre 10,1% e 23,9%. 92. No passado, outros estudos concluíram similarmente que na América do Norte, por exemplo, cerca de 15% a 25% das mulheres e 5% a 15% dos homens foram sexualmente abusados quando eram crianças. 29,93,94. A maioria dos infratores de abuso sexual são próximos de suas vítimas, cerca de 30% são parentes de criança, na maioria das vezes irmãos, pais, tios ou primos, cerca de 60% são outros conhecidos como amigos da família, babás ou vizinhos, estranhos são os infratores em cerca de 10% dos casos de abuso sexual infantil. 29. A maioria dos abusos sexuais a crianças é cometido por homens. Os estudos mostram que as mulheres cometem 14% a 40% dos crimes relatados contra meninos e 6% dos crimes relatados contra meninas. 29,93,95. Algumas fontes indicam que a maioria dos infratores que abusam sexualmente de crianças pré-púberis são pedófilos. 96. Mas alguns infratores não cumprem as normas de diagnóstico clínico de pedofilia. 97,98. Europa-Portugal. Em Portugal, a APAVE, apoio à vítima, coletou dados sobre 546 casos de abusos sexuais de 2012, onde 22,7% das vítimas são menores de 0 a 17 anos, a maioria do sexo feminino. São de assinalar, porém, as vítimas situadas nas faixas etárias entre os 11 e os 17 anos de idade em 8,2%, 45 vítimas. 99. Segundo dados estatísticos do Ministério da Justiça, entre 2016 e 2018, foram registrados 2.752 crimes de abuso sexual de menores nas autoridades policiais portuguesas. Mais de 5 mil processos deram entrada na Polícia Judiciária, PJ. Ainda segundo os dados, a maior parte dos abusos ocorre dentro da família. 100. Reino Unido No Reino Unido, um estudo de 2010 estimou a prevalência de cerca de 5% para os meninos e 18% para as meninas 101. Não muito diferente de um estudo de 1985 que estimou cerca de 8% para os meninos. E 12% das meninas 102. Mais de 23 mil incidentes foram registrados pela Polícia do Reino Unido entre 2009 e 2010. As meninas eram seis vezes mais prováveis de serem atacadas do que os meninos com 86% dos ocorrendo contra elas. 103. 104. América do Norte e Estados Unidos As estimativas para os Estados Unidos variam amplamente. A revisão de literatura de 23 estudos encontrou taxas de 3% a 37% para os homens e de 8% a 71% para as mulheres, o que produziu uma média de 17% para os meninos e 28% para as meninas. 105. Enquanto uma análise estatística com base em 16 estudos transversais estima a taxa em 7,2% para o sexo masculino e 14,5% para o sexo feminino. 94. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos do ZEUA informou 83.600 relatos comprovados de crianças abusadas sexualmente em 2005. 106. 107. Incluir incidentes que não foram relatados faria um número total ainda maior. 108. De acordo com Emily M. Douglas e David Finkelhor, vários estudos nacionais descobriram que crianças negras e brancas experimentaram níveis quase iguais de abuso sexual. Outros estudos, no entanto, descobriram que ambos negros e latinos têm um risco aumentado para vitimização sexual. 109. 110. América do Sul. Brasil ver também estupro de vulnerável teatro sobre violência sexual contra menores no município de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Em 2009, foi publicado um artigo no jornal O Tempo, chamando a atenção para o aumento de casos de pedofilia no Brasil. 111. Segundo dados de 2012, no Brasil a violência sexual em crianças de 0 a 9 anos é o segundo maior tipo de violência nessa faixa etária, ficando pouco atrás de notificações de negligência e abandono, os dados são do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, viva, do Ministério da Saúde. A maior parte das agressões ocorreram na residência da criança, 64,5%. Em relação ao meio utilizado para agressão, a força corporal e esplancamento foi o meio mais apontado, 22,2%, atingindo mais meninos, 23%, do que meninas, 21,6%. Em 45,6% dos casos o provável autor da violência era do sexo masculino. Grande parte dos agressores são pais e outros familiares, ou alguém do convívio muito próximo da criança e do adolescente, como amigos e vizinhos. 112. Em 2018, a Secretaria de Segurança Pública do Pará, Segup, informou que foram registrados 62 casos de violência contra menores em escolas públicas do Pará. 113. Entre 2014 e 2017, um levantamento feito pelo R7, da Recortiv, e através do ROE, Registro de Ocorrências Escolares, via Lei de Excesso à Informação, informou que foram registrados 967 casos de abuso ou assédio sexual nas escolas estaduais de São Paulo. 114. Ainda em 2018, o Ministério da Saúde divulgou que foram notificados, entre 2011 e 2017, 184.524 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, um aumento de 83%. 115. Foi observado que a maioria dos casos de abusos ocorrem em casa e são cometidos por familiares ou pessoas próximas às vítimas. 115. Uma investigação feita para a reportagem da BBC Brasil revelou um verdadeiro buraco negro de informações e descontrole estatístico por parte das autoridades. A reportagem, que envolveu dezenas de telefonemas e envios de e-mails para autoridades federais e também em todos os 26 estados e no Distrito Federal, revela que nenhum órgão o mapeia denúncias e monitora o que acontece com elas criando essas vítimas de abusos. Não há controle consistente e padronizado em nível federal, estadual ou municipal que acompanhe quantas eram procedentes, quantas se tornaram inquéritos policiais, quantas chegaram à justiça ou o que aconteceu com as crianças. 116. No levantamento do DISC-100 divulgado em 2018, mostrou que crianças de 4 a 7 anos foram as principais vítimas de agressão no Brasil em 2017. Foram 84.049 denúncias, 10% a mais que em 2016. 117. Em outubro de 2019, o TEN Intercept divulgou que existe uma rotina caótica dos conselhos tutelares em São Paulo. Mesmo com o Estado tendo registrado 5.859 casos de estupro de vulnerável em 2019, no Sistema de Informações para Infância e Adolescência, CIPIA, só constava um caso que ocorreu em 2118. Ver também abuso sexual de menores por membros da Igreja Católica e estupro masculino mitos do estupro pedofilia.